Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E nessa aula de animação 32, agora que virou mês, nós estamos no comecinho de fevereiro e nós temos um novo concurso do Eleven Second Fund e esse vai ser o nosso projeto do mês. A gente tem um mês para fazer isso e vocês verão que é bastante coisa para ser feito. Então, um mês de dedicação é um tempo razoável para que todos e todas consigam realizar esse projeto de uma maneira satisfatória. E na aula de hoje, então, para que a gente consiga abordar esse concurso da Eleven Second Fund, a gente vai falar um pouco sobre atuação para animadores. Eu vou trazer esse assunto em outros momentos da disciplina, mas essa introdução aqui vai servir para que a gente veja um ponto de partida para que a gente consiga realmente fazer uma abordagem de uma cena como a que nós temos disponível hoje. E quando a gente fala de atuação para animadores, a gente pode se lembrar da citação do Chuck Jones, que dizia que um animador é um ator com lápis, ou uma animadora, uma atriz com lápis. Mas eu, por mais que eu seja fã do Chuck Jones, eu acho que essa citação não é completa. Ela não pega tudo que a gente precisa conhecer para poder realizar a atuação em animação. porque a gente tem uma diferença fundamental que é, para atores e atrizes, é o corpo dessas pessoas que é o meio para a atuação. E em animação, a gente obviamente usa o nosso corpo para lidar com as ferramentas, mas essa atuação ocorre de um modo indireto. A temporalidade dessa atuação é diferente. Em atuação com teatro, por exemplo, aquilo que você faz não fica sequer registrado, se não tiver ninguém gravando, mas no palco, o que você faz, o público vê e ficou por ali. Existe um imediatismo na atuação, enquanto em animação, todas e todos já estão muito bem habituados com a ideia de que podem se passar dias, semanas ou até meses para que uma cena animada seja completa. Então, esse processo, essa minúcia da construção quadro a quadro, ela não permite que a gente simplesmente, e esse simplesmente aqui não é, de modo algum, reduzindo o métier, o ofício da atuação de atores e atrizes, mas é definir uma diferença clara de que nós lidamos com a materialidade do meio, seja ele digital, seja uma folha de papel, seja um boneco stop motion. A gente precisa ter consciência dessa materialidade para, então, a partir dessa materialidade, a gente também precisa compreender a linguagem cinematográfica, porque, então, a gente não lida com o nosso corpo diretamente, mas a gente precisa que o corpo, a superfície dessas personagens sejam vistas a partir de um enquadramento, então, a gente não está nem num palco, a gente precisa, então, que esses personagens sejam representados graficamente em um quadro, e isso demanda alguns conhecimentos que exigem esse entrelaçamento. Então, a minha ideia aqui é, mais uma vez, mostrar para vocês algumas possibilidades para permitir uma ampliação de repertório para a animação. Então, vendo aqui o slide que está aqui na tela, nós temos o tópico de atuação para animadores. Até então, em disciplinas como introdução, animação, ou animação de personagem, muito dos enfoques comuns no nosso campo de conhecimento, ele fica restrito a bibliografias ou trabalhos produzidos por outros animadores e animadoras. Por exemplo, nós temos como grandes referências no tópico de atuação para animadores o Richard Williams, com o Nemeter Survival Kit, nós temos o Ollie Johnston e o Frank Thomas, com o Illusion of Life, a gente pode ter também o Halas, lá com o Timing for Animation, o Eric Goldberg, com o Character Animation Crash Course, que são também bibliografias estrangeiras, todas elas estadunidenses, mas esses tópicos, esses trabalhos, eles geralmente têm um enfoque mais forte na construção do movimento. Então, em livros como o do Richard Williams, do Frank Thomas e o Johnston, o Eric Goldberg, a gente tende a aprender como construir quadro a quadro o movimento de personagens. Então, a gente escuta, ou vê falar dos 12 princípios da animação, a gente fala de aceleração e desaceleração, movimento secundário, follow through, esses jargões da animação, eles se referem a como as formas se desenvolvem na tela. Em contrapartida, e eu não quero dizer aqui que em momento algum esses autores citam características psicológicas, eles citam, mas não é o enfoque deles. O enfoque deles é essa materialidade, é essa construção, é esse como fazer, essa receita, essa tecnicidade, essa coisa de como vocês vão abrir uma folha de papel, ou um computador, e pegar um personagem e fazer com que ele se mova de maneira convincente. Esse conjunto de saberes é muito importante, sem sombra de dúvida, isso faz parte desse percurso de animadores e animadores que nós devemos ter. Entretanto, há uma outra corrente de pensamento que ela tem se tornado majoritária em estúdios comerciais, grandes estúdios, só que nem sempre a gente vê essa abordagem apresentada em cursos aqui como o CAAD. E esse enfoque são dos processos que levam em consideração não essa construção, mas a psicologia das cenas. É aqui que eu trago para vocês. Então, o autor Ed Hooks. O Ed Hooks, ele é ator e como ator, nós temos inclusive aqui na Escola de Belas Artes o curso de artes cênicas com enfoque em atuação e um grande referencial teórico, um grande marco na criação artística da atuação é o ator e autor russo Konstantin Stanislavski. Esse ator, ele desenvolveu métodos que permitiram o maior naturalismo na atuação desses personagens. Esse ator, ele é do final do século XIX virada para o século XX. nessa época que ele desenvolveu esse método e ele tratava de se fazer conexões com experiências, emoções anteriores para que os atores em cena pudessem usar como gatilhos, como referências mesmo, como esse repertório de emoções, eles pudessem fazer relações, estabelecer as relações com a cena que estava sendo desenvolvida e, por exemplo, se a cena era triste e o personagem deveria chorar, é ali que o ator utilizaria desse acabouço, desse repertório de emoções, desse método do Stanislavski para resgatar ali uma experiência e disparar a manifestação física do choro. então aquela tristeza ela passava a ser mais convincente pelo modo como os atores e atrizes representavam aquilo com resgate de experiências anteriores e essa metodologia do Stanislavski ela foi exportada por exemplo para os Estados Unidos e passou a ser dominante no modo de atuação cênica tanto para teatro quanto para cinema e isso lá em meados da década de 1920 para a década de 1930 permitiu uma mudança na maneira de atuar para o cinema até então no cinema mudo as atuações eram mais caricatas elas eram muito exageradas cheias de clichês e a partir do cinema falado foi essa nova metodologia que permitia mais nuances ela começou a se tornar dominante estou fazendo essa introdução aqui eu não sou nem de perto um especialista no método do Stanislavski estou fazendo aqui apenas uma introdução ao que é a metodologia e de onde vem e quais as diferenças para que a gente possa analisar então a atuação para a animação e é daí que a gente começa a ter uma diferença nos modos de atuação de personagens animados a gente pode pegar uma referência da década de 1950 por exemplo aqueles personagens bastante exagerados da Warner por exemplo que eles buscam eles brincam com esses clichês claro que são meios artísticos distintos mas a partir da computação gráfica especialmente que permite um maior número de nuances de animação uma vez que a animação em ones ela é gratuita para a animação digital enquanto na animação no papel ou 2D seja digital ou tradigital seja tradicional ou tradigital no desenho animado a gente tem um maior custo por frame cada quadro cada desenho deve ser desenhado à mão e então com a animação digital essas nuances começaram a ser mais exploradas porque elas são mais abundantes pelo meio e é por isso que a gente passa a ver em filmes da Pixar da DreamWorks esses grandes estúdios que se desenvolveram a partir da técnica de computação gráfica 3D a gente conseguiu ver esse ganho ou essa mudança de parâmetros das sutilezas e modos de atuar de personagens então a partir dessa metodologia que o Helio Hooks então ele foi contratado nos estúdios DreamWorks se não me engano justamente para fazer uma tradução ou uma transposição uma adaptação da metodologia dos Stanislavs para animadoras e animadores e é essa referência então que eu recomendo que a gente use como complemento a ideia que não é substituir uma metodologia pela outra o Richard Williams Thomas e Johnston Eric Goldberg continuam sendo autores importantíssimos que nós devemos conhecer que nos auxiliam muito na construção do movimento mas é recomendável que a gente acrescente a esse arcabouço teórico essa herança do Stanislavs que veio trazida do Ed Hooks pelo Ed Hooks a partir de então vários outros autores começaram a também fazer esse tipo de adaptações mas eu vou deixar para que vocês leiam um trabalho que eu orientei em 2016 da aluna Sara Emê do CAAD que o trabalho trata exatamente de uma análise dessa abordagem do Ed Hooks dessa adaptação da metodologia do Stanislavs para a atuação de personagens animados e aqui nesse trabalho a Sara faz alguns paralelos também com outros autores como aqueles que a gente já discutiu então é um trabalho curto fácil de ler 43 páginas e eu recomendo fortemente que vocês façam isso nessa semana até a nossa próxima aula de sexta-feira para apreender um pouco mais sobre essa outra abordagem grosso modo essa abordagem ela vai exigir que nós façamos perguntas à nossa cena aos nossos personagens para compreender melhor os modos como eles vão reagir e é daí o uso da palavra reagir é importante porque aqui a gente pode utilizar também uma outra frase que é de uma atriz que infelizmente agora não me recordo o nome mas ela é uma descendente sei lá uma seguidora dessa linha do Stanislavski que afirmou que atuar é reagir em inglês seria acting is reacting então a atuação significa reagir a impulsos anteriores então quando a gente tem um personagem que está triste a gente tem que entender ele está triste porque o que faz ele reagir dessa forma então para falar para pegar algo numa mesa sempre há propósitos que impulsionam as motivações e os objetivos dos nossos personagens e são perguntas desse tipo que nós devemos fazer ao abordar cenas animadas eu vou abrir agora aqui a nossa a janela aqui com a competição desse mês a competição de fevereiro do 11-2nd Club que tem aqui uma transcrição e tem um áudio que eu já tenho ele baixado vou só dar um play para que a gente possa escutar e ler ali o texto então pessoal esse esse trecho aqui que é do filme Julie and Julia não sei se alguém já assistiu é um é um filme bacaninha que trata de uma de uma mulher que escreveu um blog dela seguindo o livro de receitas da Julia Child então nesse nesse trecho aqui então uma a primeira voz que é a voz feminina pergunta e aqui eu vou fazer uma tradução livre para o português você acha que é porque eu uso a palavra F um xingamento né frequentemente e daí a segunda voz uma voz masculina pode ser quem sabe mas olha tem algo errado com ela se ela não entende o que você está fazendo então nós temos esses dois trechos aqui uma uma mulher com dúvida e questionando se algo ocorre com ela porque ela xinga frequentemente e essa outra pessoa um bós masculino fala olha pode ser mas ela não ela tem algo errado com ela se ela não entende o que você está fazendo então aqui com base nessa transcrição nesse áudio a gente já consegue obter algumas informações de ênfases que são importantes para a síndrome labial e também para a atuação então eu recomendo que a gente analise esse áudio import retroblender faça aquela transcrição fonética da sincronia labial como nós já fizemos nas aulas anteriores e também façamos perguntas o que que está acontecendo com essa personagem feminina da primeira voz o que que está acontecendo com ela você acha que porque eu uso o xingo frequentemente o que é esse porquê o que motiva ela se questionar dessa forma o que ocorreu com ela a permitir que ela reaja dessa forma então essa é uma pergunta importante para que vocês consigam pensar nas cenas de vocês e construir então essa cena a partir dessas respostas essas respostas elas não são únicas não são universais e é aí que vocês vão desenvolver a criatividade então ao imaginar o que motiva a dúvida dessa dessa personagem já será o ponto de partida ao que ela está reagindo e quais são os objetivos dela ela quer a aprovação de alguém ela quer ganhar alguma coisa porque aparentemente há uma terceira personagem que não está na cena que aparentemente não entende o que a personagem um faz então ela está buscando a aprovação de uma mãe de uma colega de trabalho de uma amiga de uma vizinha de uma chefe de uma superior hierárquica ela está buscando aí uma possivelmente uma aprovação um reconhecimento então esse tipo de pergunta é importante para que vocês consigam desenvolver a atuação dessa personagem e em relação aos diferentes modos de atuar que eu até comentei com vocês logo no começo os processos com muito enfoque na mecânica eles tendem a ser representados por muitos clichês é aí que a gente tem por exemplo aquele livro O Corpo Fala é um livro que ele ele é muito elementar e em alguns momentos até preconceituoso mesmo em relação a dizer o que uma pessoa faz em determinadas situações então uma pessoa está com frio ela vai bater os dentes uma pessoa está com fome ela vai passar a mão na barriga ou se ela gosta muito de uma comida ela vai responder hum que comida gostosa esse tipo de reações mecânicas clichês muito muito exageradas enfraquecem uma animação uma atuação animada e quando a gente faz as necessárias perguntas às vezes a reação da nossa personagem passa a ser o oposto ao clichê o oposto a esse senso comum a essa convenção e é por isso que ao tentar construir as ideias por trás da cena isso vai permitir com que vocês tenham um repertório de opções muito mais lá e aqui como um exemplo que ele é um comercial de TV mas que demonstra muito claramente o contraste entre atuações baseadas em senso comum em clichê em convenções muito óbvias que nesse caso denomina uma atuação ruim para atuações que são mais sutis mais pensadas em contexto e aqui seria um contraste entre aquele ator Ricardo Mack e o Dustin Hoffman que ele utiliza uma metodologia de atuação que ela é derivada da herança do Stanislavski vou dar um play para a gente ver só a primeira parte que nos interessa Ricardo Mack metro noventa ação eu não sabia eu ia ficar eu ia ficar em pé com você isso aconteceu realmente rápido e eu não tenho ideia como eu posso parar isso eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Dustin Hoffman metro e sessenta e si ação não eu não sabia que eu ia ficar em pé com você isso aconteceu isso aconteceu realmente rápido então esse exemplo embora bastante caricato ele o primeiro ator faz uso de gestos muito bruscos repetidos e que não há nuances na enunciação dele então ele basicamente grita todas as frases todas as palavras você não consegue deduzir o que ele realmente está sentindo ao dizer aquilo parece estar um desespero de uma forma tão grotesca que a gente não consegue compreender muito bem o que ocorre e em contrapartida com Dustin Hoffman ele enuncia com mais pausas ele demonstra sentir aquilo que ele está dizendo ele pensa naquilo que ele vai dizer e a gente consegue ter se sentir um pouco mais convencido sobre aquilo que ele nos diz embora isso não seja não sejam grandes exemplos de atuação eu recomendo que nós busquemos fazer perguntas aos nossos contextos de cena que permitam atuações com mais nuances e daí outra coisa que eu acho que é importante se fazer uma contraposição àquilo que o Chuck Jones disse é que nós eu pelo menos não sou ator não sei vocês que estão ouvindo essa aula aqui assistindo essa aula não sei se são atores e atrizes mas como eu não sou ator e não não consigo expressar com o meu corpo aquilo que nós poderíamos considerar boas atuações eu obviamente me gravo para fazer as cenas mas eu não não dependo apenas da análise da minha gravação do meu corpo e eu vou buscar então eu recomendo que vocês também façam outras fontes de repertório para essas cenas ao momento no momento em que vocês obtiverem as respostas às perguntas a serem feitas para a cena por que que a personagem não se sente daquela forma o que ela deseja fazer tentem se lembrar de alguma cena de algum filme de alguma novela de uma animação de alguma série que que lembre vocês de algo semelhante alguma alguma situação em que alguém tinha uma forma de agir de reagir de pensar de se sentir que se assemelhasse aquilo que você deseja reproduzir nessa cena recorra a essas referências busque esse áudio esse vídeo essa referência para tentar analisar como os atores ou atrizes naquele caso representaram aquela emoção e a partir desse conjunto de referências que daí eu recomendo que para a cena do Eleven Second Plan a gente faça rascunhos rabiscos de pose de personagem a gente se grave assim como demonstrei naquela cena anterior a gente se grave tentando reagir mas também faça uso de outras referências que não sejam apenas se olhar no espelho tá porque há outras referências importantes e que podem enriquecer muito as nossas escolhas de atuação tá bom então agora eu vou só demonstrar aqui muito brevemente as escolhas que eu realizei naquela cena que eu mostrei para vocês na hora passada e dizer algumas perguntas que eu fiz para fazer essas escolhas então por exemplo naquele caso nós tínhamos dois personagens discutindo sobre uma fantasia e que um deles gostaria de vestido de blade e o outro o repreendeu porque aparentemente no caso das escolhas aqui ambos eram vampiros e então a escolha de um matador de vampiros não era uma boa escolha então a partir daí já no primeiro frame eu pensei no enquadramento e é importante mais uma vez para fazer aquela contraposição ao Chuck Jones aqui a gente deve pensar como cineastas então a gente deve pensar no enquadramento em que os nossos personagens sejam corretamente enquadrados então aqui nós temos uma representação que a câmera olha esse personagem de baixo para cima porque ao analisar o áudio nós podemos deduzir que esse personagem que repreende o outro ele é um personagem dominante em que ele coordena talvez o modo como os vampiros devem reagir então ele então a escolha dele ele escolheu uma roupa de um de um vampiro famoso por ser um um sex symbol né então o Edward da sábia prepúsculo seria um um vampiro tal a escolha dele pode ser um vampiro altivo um vampiro desejável né então essa já foi a escolha da indomentária dele e no primeiro frame ele já começa com uma expressão de de descontentamento aqui ele está sem paciência ele está esfregando a cara a mão no rosto como se perdesse a paciência para falar que ele não deveria que o que para ele parece óbvio então daí nós temos na construção do do olhar então a pálpebra dele sempre mais abaixada ou as sobrancelhas sempre mais abaixadas também para tentar demonstrar uma e a testa franzida para tentar demonstrar essa expressão de falta de paciência de descontentamento de poxa é óbvio cara que você não pode ir vestido de blade você é um vampiro você vai vestido do nosso algoz né não faça isso então esse essas são as perguntas por trás né são as respostas na verdade as perguntas feitas para esse personagem por que que ele está falando isso por que que ele está falando que ele não pode vestido como blade ele está falando porque poxa ele é um vampiro e é um uma ofensa ser vestido como blade e é óbvio que não pode ser vestido como blade e por ser óbvio quando a gente vai explicar algo que é extremamente óbvio né nós estamos num no contexto do país em que aquilo que é óbvio precisa ser repetido diuturnamente e isso é um processo muito pensativo então esse cansaço que por exemplo a gente tem pra pra dizer por exemplo que não é uma gripezinha que temos mais de 200 mil mortos esse por conta de uma pandemia né esse mesmo tipo de falta de paciência de poxa nossa cara não faça isso é o tipo de pensamento que nós poderíamos passar pra esse personagem ele tá tendo que ser obrigado a falar o óbvio pra uma pessoa que não tem noção e a pessoa que não tem noção é o segundo personagem que ele tá no segundo quadro e aqui a escolha desse quadro já coloca a câmera acima dele que seria não a visão do primeiro personagem mas já diminui esse segundo personagem ao olhá-lo levemente por cima e as escolhas de atuação dele feitas pra ele fazem com que ele se demonstre inseguro ao fazer gestos em excesso e gaguejar né então por exemplo ao reproduzir o áudio então ele gagueja ao tentar explicar porque ao ser confrontado aqui com uma ação de desprezo mesmo do primeiro personagem ele se vê desequilibrado e ao se desequilibrar ele gagueja ele tenta gesticular tenta se explicar pra falar poxa nossa essa aqui foi minha escolha porque apesar disso que você está falando os vampiros gostam do Wesley Snipes não do Blade do Wesley Snipes então as escolhas de atuação aqui ó em que ele ele levanta os ombros e ele tem uma cabeça mais inclinada e ele tenta então com as sobrancelhas e olhando pra cima ele e mesmo com a boca então modos de falar e que puxam os cantos da boca dele pra baixo né e gesticulações como essa aqui em que ele tenta explicar e daí sim há um motivo pra ele fazer esse gesto com a mão né não são gestos gratuitos ele tenta que fazer essa explicação ele falou poxa não não tem tanto problema assim e como resultado há inclusive uma animação secundária que ela também tem motivo de existir que é o óculos dele ele se desloca no meio do caminho e ele precisa arrumá-lo né e isso aqui tem o objetivo de reforçar o desequilíbrio a falta de segurança desse segundo personagem pra que então voltando aqui o primeiro personagem ele continua sem paciência então ele escutou a explicação e ele continua com a testa franzida ele tá aqui com o olho fechado que os piscar o piscar de olhos né eles não devem ser gratuitos a gente não pisca o olho apenas pra lubrificar os olhos né mas então aqui o personagem ele ainda está sem paciência que poxa eu já expliquei que não é apropriado vestido de blade o cara ainda continua tentando contra-argumentar então não cara ó não é apropriado e ele já corta o assunto porque ele não quer mais conversar sobre isso e daí ele só encerra o assunto e fala cara não é apropriado e já corta ele não vai ficar mais discutindo isso então ele fala ok blé então daí ele nessa mudança de pensamento ele ele fecha os olhos e já gesticula pro outro personagem que está lá no fundo porque ele já quer mudar de assunto cara pra ele o assunto está encerrado não se vai vestir de blade ele só está agora querendo saber qual desses outros dessas outras roupas ele vai vestir então daí aqui que entra a a pergunta dele lá pro outro personagem que daí só por um tom de comédia eu coloquei ele saindo do caixão aí com uma cara bem inosferado e pra essa atuação aqui novamente é as escolhas que foram realizadas em dois tempos então pra gente falar de metodologia a primeira forma de escolher aqui olha só eu tenho aqui em cima o editor não linear de animação ligado porque eu fiz duas animações diferentes eu vou desligar aqui o rosto eu fiz uma primeira animação pra fazer com que apenas o corpo expressasse aquilo que está sendo dito então eu vou fazer um play aqui eu desliguei a trilha do rosto então eu tenho aqui a expressão daquilo que está sendo dito apenas corporalmente e em contrapartida eu também tenho eu vou desligar agora o corpo e a gente vai ver apenas o rosto dele e aqui gente eu estou trazendo essa diferença justamente porque eu tenho algo aqui eu vou pegar um frame específico que ele tem uma mudança muito drástica no aqui no queixo como nós estamos trabalhando com animação e a animação ela é um meio que depende de uma câmera de um ponto de vista né é importante e aqui eu fiz essa animação do rosto posteriormente a animação do corpo porque de modo a articular convincentemente os fonemas que ele dizia para a câmera aqui se eu ligar novamente o corpo olha só ele está de um perfil e eu desejei fazer uma articulação da boca dele de forma que ficasse bastante convincente os fonemas pronunciados então aqui o que me importou foi como o resultado ficou na câmera tá então se eu olhar de frente o rosto dele pode ser que a articulação do rosto não fique boa mesmo em outros ângulos eu tomei cuidado para que essa articulação ficasse boa neste ângulo aqui por exemplo em que ele está de perfil que é mais difícil a gente compreender o que ele está dizendo né ou ver fazer uma leitura labial dele quando ele está de perfil dessa forma eu fiz articulações que se a gente olhasse de frente elas ficariam muito estranhas mas que elas ficam melhores aqui de lado tá aqui inclusive contando né da taxa de frames do meu computador pode não ser fácil de verificar mas eu vou deixar tanto a animação renderizada quanto esse exemplo aqui disponível lá no Moodle para que vocês possam baixar e verificar por vocês mesmos tá então aqui gente eu vou encerrar essa primeira aula aqui que a gente começa a trabalhar de animação para a semana eu recomendo que vocês leiam o TCC da Sara para compreender melhor sobre a abordagem de Ed Hooks né aí transposta e adaptada do Stanislavski e comecem já a fazer essas perguntas e rascunhar alguns possíveis elementos de referência vocês podem começar a se gravar buscar referências em séries vídeos filmes que vocês conhecem ou mesmo se gravar eu recomendo que o máximo de repertório o máximo de referências que vocês puderem obter é recomendável para que vocês tenham aí um repertório a partir do qual escolher as opções de atuação certo então para a semana ficam essas recomendações para vocês e a gente se encontra na próxima aula então obrigado e até a próxima aula até sexta-feira a próxima aula